Nunca fez sua resposta, me garante Nunca seria a sonhada Por que ela teria te chamado Mas desde que ela me ama Então a coisa que ela tem sonha E eu não sei Eu não sei se eu quero ser pesada Eu não sei se eu quero ser pesada Transcrição e Legendas Pedro Negri